Hoje é possível viver com HIV, mas a AIDS ainda existe. E a luta contra a doença renasce cada dia mais forte. Que venham mais avanços para prevenção, diagnóstico e tratamento em direção a tão sonhada cura. E que acabem de vez todas as formas de preconceito. Nós somos muito maiores que um vírus. 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Uma bandeira de histórias e conquistas.